salve salve galerinha do canal meu game favorito seja bem-vindos a mais um vídeo no canal se você curte StumbleGuys tu tá no canal certo porque tem muita diversão diária aí todo dia duas partidinhas de leve aí para galerinha que curte então chega no like e se inscreve compartilha e é nóis bora e aí 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 Ainda passei liso ali. 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 Eita! Já perdi, galerinha. Deu uma bugada ali no começo. Deu ruim. Galerinha, é isso aí. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, compartilha. E é nóis. Tem mais episódios aí, beleza? Até a próxima. Fui!